Olá, bom dia meninada, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós iremos fazer um molde de um pijama com abertura na frente igual a esporte. Eu sou Gladys Bandas e este é o Costurando Pango. Quer aprender? Vamos lá! A blusa de pijama que nós iremos fazer hoje é este. Outro dia nós fizemos o molde da calça de pijama tamanho 4. Então hoje eu vou fazer o molde da blusa do pijama tamanho 4. Olha, de abertura na frente eu coloquei os botõezinhos de pressão, golinha esporte, revel e manguinha simples, sem punho, assim, só com a barrinha. Este modelinho parece complicado porque tem gola, tem revel, mas não é bem fácil. E depois nós iremos fazer a costura. Dá uma paradinha no vídeo que tu vê todas as medidas, sendo que aqui 18 com 25 é a medida final, depois de dividido e colocado o acréscimo. E aqui no quadril, também, depois de dividido por 4 e colocado mais 4, deu 19. Essas são as duas medidas que eu precisei fazer continha, as demais é a medida que está aqui mesmo. Feito isso, vamos à modelagem. Eu vou fazer com este pincel. Bem grosso, que é para que tu possa ver. Mas tu faz de lápis, que fica bem mais tranquilo. Hoje eu não vou usar o escuro, vou usar esta régua quadriculada. E vamos começar. Para começar o retângulo, então, eu vou colocar aqui, ó, nesta parte, 1 quarto da medida do tórax para menino e do busto para menina, mais 4 centímetros de folga, por ser um pijama ou uma roupa larguinha. Aqui, para as costas, eu também vou colocar 1 quarto do tórax, mais 4, 1 quarto mais 4 centímetros do tórax ou do busto. Para o comprimento, eu vou colocar aqui a altura do corpo, mais a altura do quadril. E vou fechar os dois retângulos. Fechados os retângulos, vamos começar com a parte da frente. Eu vou encontrar a altura da cava. E para encontrar esta medida, eu vou colocar metade da largura do braço, mais 3. E vou marcar uma linha. Já vou aproveitar e vou marcar a altura do corpo. E vou marcar uma linha. Aqui, então, eu coloquei a altura do corpo, que veio até aqui. E daqui até aqui, é a altura do quadril para o tamanho que eu estou fazendo. Agora, vamos fazer o decote. O decote da frente, eu vou colocar aqui, nessa linha superior, metade da medida do meu ombro. Como para o tamanho 4, que eu estou fazendo, é 8,5, daria 4,25, mas eu vou colocar 4,5. Vou dar uma arredondadinha. Aqui, eu vou colocar metade do ombro e mais 2, que vai dar 6,5. Se eu não tiver uma régua de cava para fazer, eu vou te mostrar como tu fazer a mão livre. Tu vai colocar a tua régua aqui no cantinho, na diagonal, e aqui tu colocou 4,5. Exemplo, a medida que tu colocou aqui, tu coloca aqui 1 centímetro a mais. Então, como aqui eu coloquei 4,5, aqui eu vou colocar 5,5 e vou descer e vou fazer meu decote bem bonito, a mão livre, sem precisar de uma régua de curva. Feito o meu decote, eu vou marcar o comprimento do ombro, que é 8,5. E vou fazer o rebaixamento do ombro, que é para crianças, aqui eu estou fazendo para 4, mas até 6, é 1,5. E bebezinho é 1, é claro, né? Cada faixa etária tem o seu rebaixamento. Tem uma tabela lá no blog, Costurando Pano, que fala do rebaixamento para cada idade. Marquei o meu ombro, agora eu vou descer uma reta até a linha da cava. Vou vir aqui, onde começa o meu ombro, que eu determinei, e vou encontrar o centro desta parte aqui. Daqui até aqui. Encontrei o centro, entro 1 centímetro. Aqui eu vou fazer a minha cava, eu vou usar essa reguinha, só para ficar mais bonitinho. E eu já te mostrei num outro vídeo, como eu consegui essa régua de graça na internet, só imprimi, era no site da Marlene Mukai. Coloquei aqui, e a minha cava frente está pronta. Agora vamos fazer a cava costas. Aqui eu vou colocar também metade do comprimento do meu ombro, e o decote das costas para esta faixa etária é 1,5. Então eu venho aqui e marco 1,5. Pronto. Agora vou marcar o comprimento do meu ombro, que é 8,5, e vou rebaixar 1,5. E vou ligar os pontos. Agora vou traçar uma reta de lá do comprimento do meu ombro, aqui na linha da cava. Vou vir aqui, daqui até aqui também, vou encontrar o meio. E aqui eu vou entrar 0,25. É bem pouquinho. E vou colocar a minha reguinha aqui, e dali. Às vezes não fica muito certinho também, que vem aqui e arruma. Determinamos a cava costas, cava frente. Vamos fazer aqui embaixo, e depois vamos passar para a gola e para o abotoamento revel. Aqui na linha do quadril, eu vou colocar a medida de 1 quarto do quadril, que eu te mostrei ali naquela folha, que a circunferência do quadril para o tamanho que eu estou fazendo é 61, eu dividi por 4, e acrescentei mais 4, já que eu acrescentei 4 no tórax, eu tenho que acrescentar 4 no quadril. Então, 1 quarto do quadril, mais 4, eu venho e acrescento aqui. Dá 1 centímetrozinho a mais, mas dá um pouquinho. Aí eu ligo aqui, para que depois o pijaminha não fique justo aqui e fique subindo. Vou fazer a mesma coisa aqui. Pronto. Agora eu vou determinar a barra. Eu vou colocar para a barra 3 centímetros, porque eu quero uma barra pequena. E vou ligar aqui. Agora vamos para os detalhes da parte da frente. Como vai ser um pijama aberto, eu vou acrescentar aqui, ó, daqui do fim do meu tecote, 2 centímetros para o abotoamento. Vou vir aqui na barra e vou acrescentar os mesmos 2 e vou ligar os pontos. Feito isso, agora vamos à gola. Como eu vou saber o tamanho da minha gola? Desta forma. Tu vai vir aqui na parte costas, bem aqui no tecote, com a fita métrica assim e vai ver quanto deu. Aqui na minha, deu 5,2... 5,5 vou colocar. Vou arredondar um pouquinho para mais, que é melhor que sobre gola que falte gola. Aqui, nesta linha original do meu retângulo, agora eu venho nesta linha, bem aqui onde ela se encontra com a linha da capa. Coloco minha régua aqui e a outra parte da minha régua aqui no encontro do tecote com o ombro. Assim, ajusto minha régua de forma que a medida que deu aqui, que no meu caso aqui foi 5,5, eu vou vir aqui deste pontinho da onde uniu o decote e saiu o meu ombro e vou subir estes 5,5 centímetros no meu cava. Eu tracei uma reta daqui da linha da cava até o final da minha golinha. Feito isto, quanto eu quero de largura na parte de trás da minha gola? Eu vou colocar 4 centímetros, que eu acho que está bem bom para uma criança de 4 anos. Agora, a abertura, essa partezinha aqui, essa parte aqui, quando dobra aqui, fica essa aberturinha, tá? Eu vou vir aqui, agora sim, na linha do final do meu abotoamento, bem aqui onde eu botei os botõezinhos, vou vir ali. E para esta criança, eu vou subir 1 centímetro. Vou colocar minha régua na diagonal, aqui no cantinho onde encontrou a linha do meu abotoamento com a linha do retângulo e o tecote. Dali, eu posiciono a minha régua no pontinho que eu fiz, ali onde eu subi 1 centímetro. Pronto, coloquei a minha régua ali, mas eu quero a minha golinha um pouquinho mais compridinha, 1 centímetro. Então, eu vou colocar minha régua, que fica aqui na esquina do tecote, com a linha do meu retângulo. E aqui onde eu marquei 1 centímetro, eu vou vir para a frente mais 1 centímetro. Então, este pedacinho daqui da linha do retângulo até aqui, ficou com 3 centímetros, porque eu quis assim, tá? Poderia ser mais, depende do quanto bicuda tu quer, mas é que eu acho que para criança está bom assim. Ligo aqui e assim está pronta a minha golinha. Então, já fizemos o abotoamento, já fizemos a gola. Agora, só está faltando um detalhe, que é o revel. Vamos fazer o revel das costas, 4,5 centímetros. Poderia ser 5, poderia ser 6, mas vou colocar 4,5. Aí eu pego e venho marcando 4,5. Mesma forma que se passar, é a godeia, ó. 4,5 e aqui 4,5. Então, eu vou unir isso aqui e assim eu formei o meu revel das costas. Revel, já vamos colocar aqui o fio. Vamos anotar que é costas, 4 anos e cortar uma vez. E o revel, cortar uma vez. Mas depois nós vamos destacar o revel e tal. Eu vou te ensinar tudo, não se preocupe. Vou te mostrar, né, porque quem ensina é professor. E eu não sou professora, então eu vou te mostrar. Agora, vamos ao revel da frente. Eu coloquei 4,5 ali, então eu venho aqui no meu ombro. Está ali do encontro do ombro com o decote e vou marcar 4,5 também. Vou marcar 4,5. Aí eu vou vir aqui embaixo, vou marcar 4,5. 4,5. Quando chegar próximo aqui, nós vamos fazer o seguinte. Pode ser a mão livre, mas essa regrinha ajuda também, ó. Tu vai pegar de lá, daquele primeiro que tu marcou, ó. E vai vir até aqui. Até a linha da cava, mais ou menos. Daí da linha da cava, tu pode pegar uma régua reta mesmo. E vem aqui. Aí aqui tu dá uma arrumadinha só pra ficar bonito, pra não ficar... Esta parte eu chamo de revel, porque eu vou ter que cortar tudo isso aqui, ó. Uma segunda vez. Também vou te explicar, não te preocupe. Depois nós vamos desmembrar esse molde e eu vou te explicar, vai ficar tudo certo. Vamos fazer a manga, que é só o que tá faltando. Para fazer a manga, eu vou colocar a seguinte medida. Primeiro eu vou traçar uma reta. Agora, eu vou colocar aqui a largura do braço e mais 6. No caso, a largura do braço para o tamanho que eu estou fazendo é 20 mais 6, 26. E aqui, a medida que eu vou colocar é o comprimento da manga para esta idade. Que neste caso é 36. Feito isso, eu vou encontrar o meio, metade de 26, 13. E vou dividir. Feito isso, então eu coloquei a largura do braço mais 6 aqui. Aqui eu coloquei o comprimento da manga, o comprimento total da manga. Agora, eu vou vir aqui e vou colocar o comprimento do ombro. Que no meu caso é 8,5. Pronto. Agora eu vou traçar uma linha aqui na diagonal. Já vou dividir esse espaço em 3. Entre esse primeiro e aqui, eu vou vir 0,25. Quase nada. Aqui eu vou subir 1,5 centímetros. 1,5. Aqui na parte da frente, eu vou subir 1 centímetro. E aqui eu vou descer 0,5. Eu vou chamar essa aqui de frente e essa aqui de costas. E agora eu vou desenhar bem facinho a minha manga. Desenhei a cabeça da minha manga parte costas. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Vou passar aqui pelo 0,5. Vou passar ali, lá no 1. Pronto. Desenhei a cabeça da minha manga frente e costas. Determinado a cabeça da manga. Agora vamos ver a largura. Normalmente se coloca aqui a medida do punho. Eu não gosto, eu nunca faço assim. A medida do punho para esta idade é 12. Mas olha, 12 para um pijama é isso. Uma criança de 4 anos vai conseguir colocar a mão aqui? Não. Nós estamos fazendo um pijama. Ele é folgado, ele é largo. Então eu vou fazer o seguinte. Metade de 12 é 6. Eu vou colocar mais 4. Vai ficar 10, né? Eu venho e marco aqui. A mesma coisa aqui. A metade do punho é 6. Eu vou acrescentar mais 4 e vai ficar 10. Que dá no mesmo que eu recuar 3 centímetros aqui e 3 centímetros aqui. E aí, como é um pijama, tem que ficar bem confortável. Então, essa largura está ótima. Agora vamos acrescentar a barra. Eu também vou colocar 3 centímetros para a barra. E pronto. Agora nós vamos fazer uns detalhes que são bem importantes no molde. Então vamos lá. Tu pode ou pegar um papel mais fino, assim como eu. E copiar a gola, copiar o revel. Ou tu pode botar um papel embaixo e passar um carbono. Ou ainda passar uma carretilha e depois riscar. Mas eu vou fazer desta forma. Eu consigo ver. Então eu vou copiar a golinha aqui. Copiei a golinha. Vou escrever alguns dados. Aqui, ó. Eu vou colocar dobra. Cortar essa parte dobrada. Cortar duas vezes. E aqui também eu já vou colocar como sendo o fio uma linha paralela à dobra. A golinha está resolvida. Agora vamos tirar aqui, ó. O revel das costas. Mesma coisa. Vamos escrever também. Aqui vamos escrever dobra. Que é esta parte aqui, ó. Do meio das costas. Cortar uma vez. E o fio do tecido também é paralelo à dobra. Então vamos colocar aqui. E vamos escrever revel, costas, quatro anos. Só está faltando o revel da frente. Então nós vamos vir aqui da mesma forma. E vamos copiar. Revel, frente. Cortar duas vezes. Porque é um para o lado direito e um para o lado esquerdo. Agora o que eu preciso te explicar é o seguinte. Claro, tem que colocar a margem em todo o revel. Margem de costura. Na gola, tu só não acrescenta margem aqui na dobra. Acrescenta margem em toda a volta. E no revel das costas também. Só não acrescenta margem aqui na dobra. O resto, toda a parte, tem que acrescentar margem. Aqui, as costas, tu vai cortar normal. Normal. Vai ficar escrito revel ali. Não tem problema nenhum. Acrescenta margem em toda a volta, menos na barra que nós já colocamos. Aqui na manga, tu vai dobrar bem aqui no comprimento que tu quer a tua manga. E daí tu corta aqui e aqui. Depois, tu corta aqui embaixo. Por conta desse pedacinho aqui. Se tu cortar antes e cortar reto, depois vai faltar esse pedacinho para fechar. É só esse detalhe. Depois que acrescentar margem, depois que acrescentar margem e for cortar, dobra para cortar. Aqui na barra, aqui na barra não precisa, porque é o contrário. Lá para cima é mais estreito que o final da barra. Aqui na frente, tu vai cortar normal aqui e aqui, ó. Aqui na barra, tu vai separar a golinha. Tá vendo esse traçado aqui, ó. Que nós fizemos daqui da linha da cava até o finalzinho da gola? Ó, ele é retinho, né? Então, tu corta tua gola até chegar nele. Aí, quando chegar nele, tu vai retinho para cima. Tá, essa golinha aqui não precisa, porque nós já fizemos a outra e já anotamos detalhe. Então, essa ali pode descartar. Aí, o restante, tu vai cortar normal. O que eu quis te mostrar aqui? Que tu tem que acrescentar margem de costura aqui e tudo normalmente, menos na barra. Inclusive aqui, na golinha. E assim concluímos a modelagem do pijama aberto na frente com gola esporte. Espero que tu tenha gostado. Obrigado por ter assistido e até a próxima.